Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do quarto episódio da série de terror O Gabinete de Curiosidades, chamado The Outside. A letra de spoilers a seguir. É época de Natal e somos apresentados a uma jovem mulher, Stacy, que é taxidermista e está dançando e esperando a comida esquentar enquanto assiste TV. Ela muda de canal entre propagandas de cosméticos e programas de culinária. De repente, enquanto saboreia um belo bife no jantar, ela ouve um barulho no porão e vai investigar, achando que pode ser alguém se intrometendo. Ela carrega um machado para sua segurança e desce as escadas. Por ser taxidermista, ela tem muitos animais taxidermizados em seu porão. Animais taxidermizados são animais empalhados. Depois de procurar pela casa e não encontrar ninguém, ela liga para o marido, um policial bigodudo, chamado Kate, pedindo ajuda. No entanto, ele não leva isso a sério, pois Stacy sempre ouve ruídos que não existem. Kate acredita que ela muitas vezes imagina coisas, pois quer que um intruso entre na casa deles e a assedie. No dia seguinte, em seu local de trabalho, Stacy ouve a sua colega de trabalho, Gina, fofocando com as amigas. Ela também está aplicando algum tipo de loção para ficar bonita. Isso deixa Stacy com muita inveja, pois ela deseja ser bonita como Gina. A última fala sobre o fato da sua gerente ser lésbica e zomba da sua aparência. Durante todo esse tempo, Stacy se sente ignorada e é obrigada a aceitar que não pertence àquele grupo. Porém, mais tarde naquela noite, ela recebe um convite inesperado para a festa do amigo secreto de Gina. Ela não consegue acreditar que o grupo de belas garotas finalmente a aceitou. Mais tarde, Stacy vai caçar, atira em um pato e decide transformá-lo em um presente para Gina por meio da taxidermia. Enquanto ela está ocupada preparando o pato, Kate volta para casa e pergunta como foi o dia. Stacy conta à animada que foi convidada para uma festa. Ao ouvir isso, Kate fica confuso, pois sabe que a sua esposa não gosta de mulheres como Gina. No entanto, Stacy explica que quer explorar o interior da casa de Gina e quer sentir como é viver em uma casa extravagante. Em seguida, já é noite e é hora da festa. Stacy pega o presente e vai para a casa de Gina. Ao chegar na entrada, ela fica hipnotizada com a decoração e a beleza da casa. Depois disso, Stacy toca a campainha e quase é atacada pelo cachorro agressivo de Gina. Mas logo, Gina abre a porta e lhe dá as boas-vindas. Dentro da casa, uma das amigas de Gina fala sobre contratar um acompanhante para se divertir. Ela explica que se divorciou recentemente, pois seu ex-marido não conseguia satisfazê-la. Surpreendentemente, as outras mulheres a aplaudem e começam a fazer comentários engraçados sobre os atributos físicos dos seus maridos. Depois de um tempo, o grupo passa a discutir sobre preenchimentos e Gina recomenda o seu cirurgião plástico para fazer plásticas, algo com que Stacy não consegue se identificar. Mais tarde, Gina menciona o tema da festa, Papai Noel não tão secreto, e distribui as cestas de presentes para todos. Isso deixa Stacy um pouco triste, pois ela esperava que o tema fosse Papai Noel secreto. Enquanto isso, as meninas abrem seus presentes e encontram kits de maquiagens caros, incluindo o creme que Gina estava usando. Em troca, Stacy também apresenta o pato que ela preparou. Mas, infelizmente, isso desagrada a todas as outras meninas, e elas começam a fazer fofocas sobre ela. Para acabar com o constrangimento, Gina pede a todas que experimentem o creme e sintam a sua suavidade. Todas as mulheres concordam, inclusive Stacy, pois ela não quer ficar de fora. A cena seguinte mostra todas as mulheres usando excessivamente a loção em todo o corpo. Parece que elas foram possuídas. No entanto, quando Stacy usa um pouco do creme em seu rosto, ela fica completamente vermelha, indicando que tem uma alergia. Se sentindo frustrada, ela pega emprestado uma bolsa de gelo de Gina e decide ir embora da festa. Quando Stacy chega em casa, Kate vê o seu rosto machucado e a aconselha a não usar mais esses cremes. No entanto, ela expressa o seu desejo de se sentir sexy e atraente e se amaldiçoa por ter uma pele sensível. Kate tenta animá-la com seu bigode, mas sem sucesso. Mais tarde naquela noite, Stacy se vê inquieta e incapaz de dormir. Ela continua coçando a pele e acorda para ver a sua condição no espelho. Ao olhar para o seu reflexo, o tubo de creme misteriosamente se abre sozinho e começa a esguichar o produto. Depois disso, Stacy liga a TV e, de repente, aparece um anúncio da mesma loção. O anúncio incentiva os espectadores a mudarem suas vidas usando o creme. Para a surpresa e confusão de Stacy, o apresentador da TV, um homem musculoso chamado Harry, começa a interagir com ela. Ele a incentiva a aplicar o creme em seu rosto agora mesmo. Stacy menciona que tem a pele alérgica, mas Harry responde que toda mudança requer um pouco de dor e determinação. Então, ele convence Stacy a ligar para o número indicado e comprar mais cremes. No dia seguinte, antes de Kate acordar, Stacy recebe a entrega da empresa dos cremes e a esconde no porão. Mais tarde, seu marido percebe que a sua aparência piorou e tenta argumentar com ela, sugerindo que ela pare de usar o creme. No entanto, Stacy sofre uma lavagem cerebral tão grande de Harry que ignora a preocupação dele, se fixando na ideia que o creme transformaria sua beleza. Depois disso, ela continua sua rotina de cremes, assistindo aos anúncios dia e noite. No entanto, essa obsessão a prejudica e ela começa a coçar o corpo incontrolavelmente, até mesmo durante o sono. Kate continua preocupado e a aconselha a parar, enfatizando os efeitos nocivos. Certa noite, quando Stacy se coça muito, Kate sugere que ela coloque as luvas de forno. Ela concorda, mas quando vai até a cozinha para pegar as luvas, acontece algo inesperado. A TV liga sozinha e Harry aparece. Ele começa a conversar com Stacy e zomba da sua falta de confiança. Harry diz que era uma covarde que não está disposta a experimentar coisas novas. Depois disso, ele desaparece de repente, a deixando perturbada. Stacy implora para que ele volte e, surpreendentemente, Harry aparece mais uma vez, exibindo seus músculos brilhantes. Ele lhe diz que a dor que ela está sentindo é muito menor do que ser ignorada e condenada ao ostracismo pelos grupos. Eventualmente, Harry atenta com a ideia de uma nova versão de si mesma, se ela usar mais creme. Impulsionada pela ilusão de ser mais bonita, Stacy corre para o porão para seguir as instruções de Harry. Para sua surpresa, ela se depara com uma bagunça, pois todos os tubos de creme da caixa se abrem sozinhos e vazam na sua frente, criando uma cena caótica. Em pânico, ela volta correndo para o seu quarto, buscando conforto e segurança nos braços do marido. Stacy também implora a Kate que fique em casa no dia seguinte para apoiá-la, mas ele infelizmente admite que não pode, porque precisa sair para trabalhar. Enquanto isso, o creme continua a escorrer da caixa e forma um pedaço de gosma mal cheirosa, criando uma atmosfera sinistra no quarto. No dia seguinte, quando Stacy se olha no espelho, percebe que algo estranho está acontecendo com a sua pele. Ela começa a se desprender como as escamas de uma sereia. Apesar da visão arrepilante, Stacy sente uma sensação de empolgação, convencida de que essa transformação a tornará realmente bonita e desejada. Mais tarde, quando Kate volta para casa, ele lhe oferece algo para comer, mas Stacy está muito concentrada em descascar a pele em vez de responder. Alheia às mudanças perturbadoras em sua aparência, ela parece fixada em sua nova busca pela beleza e por ser aceita pelo grupo. Depois de um tempo empaladece as escadas, mas pede a Kate que não a repreenda e nem a critique. Por fim, o marido concorda e Stacy se junta a ele. Mas quando Kate vê o seu corpo infectado, ele fica muito preocupado e pede que ela procure um médico imediatamente. Preocupado com o bem-estar dela, ele tenta argumentar, expressando cuidado e amor genuínos. No entanto, Stacy interpreta a preocupação dele como falta de apoio e fica na defensiva, rejeitando a ideia de que ela possa estar tendo uma reação alérgica. Para acalmá-la, Kate lhe oferece comida e diz que ela é linda por dentro e que ele a ama muito. No entanto, essas palavras machucam Stacy e, com o desejo de transformar o seu eu exterior, ela vai até o porão para pegar mais loção. Lá, ela se depara com uma visão chocante. Uma figura misteriosa tomou forma a partir da loção da caixa. Quando Stacy se aproxima, a figura espelha todos os seus movimentos de maneira assustadora e inquietante. Stacy fica ao mesmo tempo espantada e perturbada com esse encontro surreal. A interação bizarra aumenta ainda mais quando os dois corpos se dão as mãos, se beijam e até se abraçam, o que implica uma fusão de identidades. Com isso, a transformação de Stacy parece estar chegando a um ponto crítico e ela se sente quase obcecada com a ideia de se tornar totalmente outra pessoa. Em seu estado mental alterado, Stacy pega uma faca e se aproxima de Kate, que agora está mais alarmado do que nunca, ao vê-la encharcada de creme. Apesar das suas tentativas desesperadas de lembrá-la do seu verdadeiro eu, Stacy continua convencida que a sua transformação está próxima do fim. Em uma reviravolta aterrorizante, quando Kate pede que ela pare de usar a loção, ela lhe dá uma facada na testa. Com o sangue escorrendo da sua cabeça, Kate fica alucinado e entra em pânico. Ele tenta fazer uma chamada de emergência usando seu rádio e pede a Stacy que traga uma toalha. No entanto, as ações dela se tornam ainda mais sinistras. Em vez de trazer uma toalha, ela ataca o próprio marido por trás com seu machado várias vezes, acabando com a vida dele de forma fria e brutal. Agora totalmente consumida pela sua loucura, Stacy é atraída de volta para a figura, que agora encheu a sua banheira com a misteriosa loção para ela. Seguindo o sinal, Stacy tira suas roupas e mergulha o seu corpo nu na banheira, sentindo um estranho prazer que a percorre. Nesse momento arrepiante e sombrio, fica evidente que Stacy caiu em um reino de insanidade, onde suas obsessões e desejos assumiram totalmente o controle. Depois de submergir na banheira cheia de loção viscosa, Stacy sai do banheiro com o rosto agora livre de erupções cutâneas. Ela fica diante do espelho em seu quarto, maravilhada com o belo reflexo que vê. Então ela retira a loção, revelando uma pele linda e brilhante. Em empolgada com a sua transformação, ela desce correndo as escadas para mostrar a Kate, mas não demonstra remorso quando percebe que o matou. Em vez disso, ela se livra do corpo dele no porão e começa a fazer a taxidermia. Depois disso, Stacy decide mudar ainda mais a sua aparência, cortando o próprio cabelo, aplicando maquiagem de forma diferente e adotando um estilo de guarda-roupa totalmente novo. Essa transformação drástica altera não apenas a sua aparência, mas também as suas atitudes, deixando-a satisfeita com seu novo eu. Na manhã seguinte, Stacy vai para o trabalho, depois de se despedir do marido taxidermizado que estava no sofá. No local de trabalho, sua presença causa alvoroço, pois todas as cabeças se voltam para ela quando entra no banco. Até mesmo seus colegas de trabalho, que antes a ignoravam, agora estão fascinados com a sua aparência. Eles a elogiam, maravilhados com a sua pele incrível. E na última cena, durante uma sessão de fofocas, Stacy se envolve em discussões maldosas sobre as colegas e a aparência do marido delas. O grupo de mulheres decide sair para jantar e tomar um drink, e elas se tornam cada vez mais sensíveis e carinhosas com Stacy, admirando a sua nova aparência. A história termina com Stacy subindo misteriosamente no ar e a sua risada transmitindo uma mistura de emoções, confusão, realização, felicidade, satisfação e ansiedade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E aí E aí E aí Amém.